Lendas Paranormais 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 E aí vem com tudo aqui, né, Gordi? E aí acaba capotando, mano. Muita gente morreu, mano. Até o dono da casa parou de morar por causa disso? Parou de morar por causa disso aí, mano. Então? Falaram que, tipo, era barulho de acidente, barulho de pneu cantando. Aí chegava aqui fora, mano, não tinha nada. Não tinha nada. Aí ficava. Tipo, como se tivesse alguém observando. Aí ela só dá pra dar uma acalmada pra os mortos ficarem mais... É, mas não adiantou nada, tu vai ver, né? Mas ainda tem acidente aqui. Tem, mano. Direto é acidente aqui, mano. Pode ver que o barranco aqui não tem nem mato, é todo dia. Ó, aí, galera, ó o cenário pra vocês verem aí, ó. Galera, vocês conhecem isso aqui? Não sei se é... Não sei se é, tipo, trabalho. Não sei se é... Coisa de religião. Vocês deixam no comentário aí o que é isso aqui, galera. O que é o altar, tudo aí. Você conhece, Gordinho, isso aqui? O que que é? Não. Não? Tem vários santos aí, né? Aparentemente é coisa de... É católico, né? É. Só que tem coisa aqui também, mano, que... É, tem coisa tudo misturada, né? Tudo misturada. De umbanda, de... Olha essa chave aqui, mano, que louca. De umbanda, de... De tudo. Pra tudo, né? Pra todas as religiões, né? É, tem um monte de religião misturada aqui, se for ver, mano. Olha aqui, galera, ó. Um monte de coisa, ó. Na beira da estrada isso aqui, viu, galera? Meio do nada ainda. É, uma estrada meio movimentada, né? Aqui ligou uma cidade na outra. Ligou uma cidade na outra. E, galera, agora a gente vai tentar fazer um spirit box pra ver se a gente encontra alguma coisa aqui, ó. Rorlin, liga aí pra nós, mano. Tem alguma coisa aqui? Opa, você? Escutou? Opa. Alguma entidade aqui? Opa. Tá falando um negócio de trói, mano. Nossa, esse gorninho. Olha isso aí, mano. Ó, pela cruz, ó. Então, mano. Essa cruz aí, tipo, é Jesus Cristo, né? É. Quantos espíritos estão aqui, presente aqui? Parou de mato. Não foi? Andando? Foi. Sete, parece que foi sete. Sete? Sete. Vocês morreram aqui na estrada? Morreram aqui nessa estrada aqui? Respiração, né? Oi, meu. Foi inteiro, mano. Oi. 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 Qual é o seu nome? Sete. Ó, é mulher. Você viu? É uma última. É uma última. Se você estiver aqui, se manifeste. Tem um vento gelado, hein? Nossa, tá muito gelado aqui, gorninho. Marisa. Marisa? Marisa? É, né? Mano do céu, velho. Que que é isso? Última vez. É uma última. Oi, tem um múltiplo. Vocês vagam aqui nessa igreja? Ficam presos aqui nela? Só nisso. Ó, o barulho. Ó, o barulho de carro vindo, gordinho. Tá vendo? Tô. Tá vindo o carro, hein? Como é que tu for? Tô vindo, né? Manifeste aqui pra gente. Tô ouvindo barulho, mano? Tô. Tô, cadê? Tá andando no mato, mano. Tá andando no mato, não tá? Deve ser pra cá, atrás de nós. Você tá atrás da igreja, é isso? Andando... Que que é isso, gordinho? Você não quer se comunicar com a gente? Não dá pra entender muito aí no computador. Galera, o que a gente não entender aqui vai estar no computador pra vocês aí, viu? Você tá aqui? Tá aqui perto de nós? Tá aqui perto de você. Tô com você. Tô com você, falou. Ó, criança também, cara. Tem, não tem. Morreu criança aqui também, pelo jeito. É, mano. É. Sai! Sai! Sai daí, gordinho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Deve ter alguma coisa ali, mano. Não quer a gente ali. Não, mulher. Você não quer a gente aqui? Entra lá dentro. Vou entrar aqui dentro, hein? Comunica com a gente aqui. O velho tá ligado a essa capela? Mano, do céu, velho. Será que eu conheço que tem aquele anjinho ali, ó? Aquele anjinho pequeno aqui, né? Isso mesmo? Você não quer, falou? Entra aí, gordinho. Entra aí, gordinho. Fica aí fora não, velho. Você é louco? É isso. Você tá aqui com a gente agora, nesse momento? Eu vou sair daqui. É, eu vou sair mesmo. Isso mesmo. Claro. Olha, todo mundo falando assim. Ficou muito mais forte. Claro, sim. Pô, que que é isso aí, gordinho? O que que é isso aqui, mano? O que que é isso? Tá sem cabeça, velho. Tá quebrado. Tá quebrado. Ó, esse daqui? Mano, você é louco, velho. O que que é? Você que mexeu? Não. Ó, a porta não tava assim, mano. Gordinho, vamo embora daqui, mano. Galera, a gente vai sair do local. Antes que fica pior as coisas. Vamos sair, gordinho. Vamos sair antes que fica pior as coisas. Feche, feche. Feche e sai daí. Ó, na hora que a gente terminou a investigação da outra vez, tava fazendo barulho aqui, ó. Dos caras, mano. Tem alguém aí? Essa vez não tem ninguém aqui, mano. Não, não tem nada aqui, mano. Vambora, gordinho. Vem, vem, vem. Mano, a gente ouviu o barulho de carro. Você ouviu também, né, gordinho? Passou nenhum carro. E não passou nenhum carro aqui. E na hora que a gente chegou, percebeu que eu passava carro direto. Foi só na vinha aqui, pra ver de passar carro. Parou de passar carro, mano. Ó, a estrada, mano. Essa estrada aqui, a famosa estrada velha. A estrada velha aqui, galera, ó. Ó. O reculho aqui, é? No meio do nada, tá, galera? Não tem iluminação nenhuma nessa estrada aqui. Apaga a lanterna, pra ver. Ó, vou apagar a lanterna, galera, ó. Ó. Ó, o breu. Dá pra ver nada. Tá, tá no meio da estrada. No meio da estrada. Ó. A iluminação aqui já deve tá ruim pra vocês aí, galera. Ó. Aqui é a capela, tá, galera? A gente viu que tem espírito ali de criança, mulher, homem, né, gordinho? Tem tudo quanto é tipo de espírito ali, mano. Vamos sair daqui, mano. Porque você viu que falou pra gente sair, né? Até criança, mano. Vamos sair, vambora. Vambora. Galera, a gente vai embora. É, deixa no comentário o que vocês achou aí, galera, sobre essa capela aí. E se quiser que a gente volta e traz algum outro equipamento, a gente volta, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.